Estamos lançando, foi publicado hoje, o processo seletivo simplificado geral. Nós sabemos que educação já tem, saúde já fez também, e nós precisávamos desse processo seletivo que acredito que há mais de quatro anos que não tínhamos esse processo seletivo geral. E o objetivo é o quê? É suprir as necessidades das secretarias. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos funcionários que acabam pedindo licença por interesse particular, ter os atestados médicos, as licenças maternidade, enfim, tudo isso acaba faltando aqui nas secretarias esse cargo. É o direito dela de tirar esses dias ou esses meses, e com isso as secretarias acabam ficando sem essa mão de obra. Então o objetivo nosso de lançar é justamente para suprir essa necessidade das secretarias com esse processo seletivo geral, nos cargos que todos, hoje, todos os cargos nós teremos como substituir. Importante a gente mencionar também a diferença do processo seletivo com o concurso, que existe um concurso no nosso município. Sim, isso é muito importante. O que acontece? O concurso são vagas, nós temos o PCCS, que são as vagas existentes no quadro de funcionários. E essas vagas, por exemplo, se um funcionário tem direito à licença-prêmio, são três meses. É um direito do funcionário, e nós não podemos deixar, cobrir a vaga dele, chamando-o do concurso. Então, por isso, a gente tem a opção do seletivo. Então, com isso, eu consigo fazer chamar do seletivo, alguém do cargo, para suprir esses meses. Geralmente, aí já emenda mais uma férias, então fica aí quatro meses. Aí, licença-maternidade são seis meses, aí mais férias. Então, assim, é um período longo e com isso faz a diferença dentro das secretarias. Bom, esse processo seletivo aí, ele tem quantas vagas aí, né, que estão à disposição da população? As vagas, na verdade, são cadastros de reserva, né, vagas disponíveis nós não temos. Então, são todos cadastros de reservas, que assim, conforme for surgindo a demanda, né, conforme for surgindo a necessidade, a gente vai convocando do seletivo. Bom, secretário, é importante a gente falar também, né, de data desse processo seletivo. Como que vai funcionar esse processo divulgado pela prefeitura? Sim, Luiz, o período de inscrição inicia, assim, no dia 2 de março, vai até o dia 15 de março. As inscrições podem serem feitas, vai ter um link disponibilizado no site da prefeitura municipal, no qual será transmitido pela comissão organizadora do seletivo. É importante a gente lembrar também que esse processo seletivo, como a vice-prefeita deixou bem claro, é algo que vai facilitar e melhorar, né, em busca de melhoras do trabalho oferecido pela prefeitura municipal de Alto Garde. Sim, e até mesmo porque o processo seletivo, ele nada mais é do que trazer transparência, né, na administração pública, evitando assim qualquer tipo de contratação indireta, né, que é uma exigência já dos órgãos fiscalizadores. Então, nós estamos atendendo aos órgãos, realizando esse processo seletivo, no qual beneficia a administração pública em geral, né, tendo em vista que temos vários servidores que, igual a Angelita mencionou anteriormente, que se afastaram por algum motivo ou outro, que ele vem para suprir essas vagas. E essa é a importância do processo seletivo. E lembrando também que as provas serão realizadas no dia 26 de março. Desde já, né, nós precisamos agradecer aqui a toda a equipe da Secretaria de Administração, aqui representada pelo nosso secretário Hugo, né, quero agradecer a toda a equipe que se dedicou em montar esse processo seletivo. A gente sabe que os trâmites burocráticos são grandes, mas como o nosso secretário disse, nós estamos cumprindo com uma das exigências. Então, trazendo transparência aí, não só aqui para a nossa cidade, para a nossa gestão, como também para os órgãos fiscalizadores. Então, é importante a gente frisar que é uma equipe que trabalha unida, é uma, esse processo seletivo, assim, eu já vinha, nós já temos aí há um ano aí, cobrando para que isso fosse realizado, né, porque nós temos aí as secretarias com essas, com essas pendências de funcionários. E com esse processo a gente vai conseguir suprir essas pendências e, claro, né, fornecer um melhor trabalho, um melhor serviço para toda a população.